E desejamos a todos um excelente voo. Baspe 375, responda. Pronto? Fui como? Liga quando chegar. Pode iniciar. Oi, mãe. E a Terezinha, como é que tá? Tá bem, tá. Você fala pra ela que o pai ama ela, tá? Conversão automática em cruzados. Maravilhosa. Aliás, tô sentindo falta de você aí em casa, hein? É? Dão-lhes boas-vindas a bordo do Boeing 737-200 para o voo 375 com o destino do aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. Passageiros, aqui é o comandante Murilo. Sejam bem-vindos ao voo VASP 3751. Previsão de ambulância contra o nosso voo. Isso aqui é um sequestro. Todo mundo quer. Para pra Brasília. Capitão. O que foi, Luzia? VASP 375, destino Rio de Janeiro. Alterou a proa pra Brasília. Vai matar aquele filho da puta do Sarney. Jogar o avião no Palácio do Planalto? O voo VASP 375 foi sequestrado com mais de 100 passageiros a bordo. Nós não podemos divulgar as motivações desse sequestro à lua. Imagine o escândalo que isso poderia gerar. Nosso trabalho aqui é proteger a nação. Olha, eu quero um avião cercado. 105 pessoas que estão naquele avião também fazem parte da nação, Capitão. Não tem como pousar. Atenção, equipe de entrada. Assume em posição. Nós teremos uma chance. VASP 375, não escuta. Ninguém mais morre no meu avião. Não tem como pousar. A CIDADE NO BRASIL